E galera, hoje eu queria dar uma dica pra vocês que é o NoPing Que é um sistema que diminui o EMS a latência dos seus jogos Deixa os seus jogos mais rápidos E o Codex fechou uma parceria com o NoPing Que vai me ajudar, mas também vai ajudar vocês Em que vocês vão poder testar o NoPing gratuitamente durante 7 dias E se gostarem, vão poder pagar com 20% de desconto E o que você tem que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, vocês vão clicar nesse link Vão baixar o programa, vão fazer o cadastro E vão usar o cupom LORDEMOESTRES, só isso E eu garanto pra vocês, depois que vocês usarem o NoPing Vocês nunca mais vão querer jogar sem ele Porque ele vai deixar os seus jogos muito mais fáceis e muito mais rápidos Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem, eu sou o Codex, guia do World of Warcraft clássico Galera, tá chegando o dia do lançamento do clássico Tá todo mundo se asmado, tá todo mundo empolgado Mas, se tem uma coisa que o jogador quer saber Ei, Codex, qual é a classe mais overpower? Qual é a classe mais forte no PvE? Qual é a classe mais forte no PvE que eu quero destruir todo mundo Quando entrar no World of Warcraft? Quando entrar nos Battlegrounds Por isso hoje eu vou trazer pra vocês uma análise Quais são as melhores classes Tanto no PvE, mas também no PvP de World of Warcraft Galera, pra fazer esse vídeo Eu analisei vários guias na internet Do All Red, do Ice Vans, do Fórum Do de 2014, guia do pessoal que fez lá do clássico Guia do pessoal que tá jogando atualmente Pra trazer aqui pra vocês um resumo das informações Essa imagem que eu estou colocando na tela pra vocês É a imagem do Ranked Boost Que é um site bem conhecido Que a galera tá usando muitas informações Pra saber sobre o clássico Só que as informações, o que eu vou fazer? Por que eu coloquei essa imagem e não outra? Porque essa imagem é a visualmente mais bonita De todo o site que eu analisei Essa aqui tinha a imagem que ficava mais clara Mais fácil da galera entender Mas eu vou fazer uma análise aqui um pouquinho mais profunda Eu não vou falar assim Ah, primeiro lugar é o Ladino É... Não, eu vou fazer uma análise Explicar pra vocês Por que que uns estão em primeiro Outros estão em segundo lugar E galera, antes de continuar Eu queria fazer um pedido pra vocês O YouTube tá mudando E agora é muito importante a participação de vocês Então, se você gostou do vídeo Se você gosta do canal Não esqueça Dá like no vídeo Se inscreve no canal aqui embaixo Mas principalmente Clica no sininho E ativa pra receber as notificações Quando o novo vídeo vai ser lançado Se você não clicar no sininho Você não vai ser avisado Quando o novo vídeo vai ser lançado E nem quando comece uma nova live aqui no canal Então, se você gosta do canal Se você gostou do vídeo Não esqueça Dá like no vídeo Se inscreve no canal E clica no sininho E galera, se esse vídeo ficar muito longo Eu vou dividir em duas partes Uma parte para PVP E uma parte para PVP Porque eu sei que muita gente Não gosta de vídeos muito longos Não gosta de vídeos com mais de 15 minutos Aqui no canal Galera, um pequeno lembrete aqui Muito importante De que essa análise Não é apenas sobre o DPS Ou a cura que as classes fazem Mas sim sobre tudo Que elas trazem pro seu grupo Pô, por que que o Ladino Tá abaixo do Xamã? Porque mesmo que o DPS dos dois Seja parecido O Xamã vai trazer os totens Então vai ajudar muito mais o grupo E por isso Ele é melhor Ele vale mais a pena Do que o Ladino Em certas situações No World of Warcraft Clássico E é por isso Que aqui a gente tá analisando O Toolkit Todas as ferramentas Tudo que as classes podem trazer Pra ajudar os seus grupos Tanto no PvE Mas também no PVP Do World of Warcraft Clássico Galera Pra começar Vamos dar uma olhada Aqui no PVP Quais são as melhores classes no PVP As melhores estão em cima As piores estão embaixo Pra começar Ele coloca aqui o S O Rank S O que que é o Rank S? É a classe Overpower Essas são as classes mais roubadas No PVP De World of Warcraft Clássico Ok galera? E divide por especializações Galera A gente tem que lembrar uma coisa A especialização é importante Mas ela não define exatamente O que que você vai fazer Só que quando você vai no Minimax Quando você vai analisar Quem é melhor 1% 2% Faz uma grande diferença E por isso que tem essa diferenciação aqui Mas vamos dar uma olhada Quais são as 3 classes Mais Overpower No PVP Do World of Warcraft Clássico Esses dados são feitos Com o patch 1.12 Que é o patch que nós vamos jogar No clássico oficial Pra começar Nós temos o Rogue Sabra 3 O Rogue Subterfúgio O Rogue Por que que ele é tão roubado no PVP? Porque ele tem ótimo DPS Mas principalmente Pelo Crowd Control E pela utilidade Galera Vocês vão Do 100 ao 0 de vida Sem poder fazer nada Lembre-se No clássico Existem pouquíssimas classes Com Crowd Control E existem pouquíssimas classes Com algum tipo de habilidade Pra sair do Crowd Control O Rogue E não tem um Não tem dois Ele tem três Até acho que tem mais Crowd Controls no PVP Por isso que ele é tão roubado Segundo lugar Também não é uma surpresa pra ninguém Mange Frost O mage sempre tá roubado Por que que o mage Frost É melhor que os outros mages no PVP? Por causa da sua mobilidade E por causa da sua defesa Todos os magos Tem defesa E tem mobilidade Mas o mago Frost Ele tem muito mais Porque todo Frostbolt dele Todo Frostbolt já deixa lento Só que o Frostbolt do mago Do Frost Se você colocar os talentos Você bufa ainda mais Além do cara tomar mais dano Por estar congelado Você pode prender o cara Só no Frostbolt Então é muito roubado Em terceiro lugar Priest Shadow Aqui galera É um pouco surpresa Pra muita gente Algumas pessoas Não vão considerar O Priest Shadow Tão roubado assim Colocarem ele Numa coluna Um pouquinho pra baixo Por que que ele é roubado? Porque ele dá dano E porque ele se cura O dano dele É tão forte Quanto o Ladino Quanto o Mago Até é Só que os Ladinos E os Magos Eles tem um pouquinho Mais de utilidade Mobilidade Do que o Priest Shadow Por isso que tem gente Que não considera ele tão roubado assim Mas por ele Poder dar dano E também se curar É que ele acaba subindo Agora Na prateleira de baixo Na coluna A São aquelas classes Que estão com um bom DPS Elas são boas no PVP Sim A gente tem O Priest Holy Que ele tem uma ótima cura Tanto do PVA Quanto do PVP A gente tem o Mage Fire Que também Tem um ótimo dano Só que ele não tem Tanta mobilidade assim Contra o Mago O Frosch A gente tem o Warlock Destrux Que ele tem um Burst Muito Burst Ele tem aquele Explosão de dano Forte O Xamã Elemental Aqui também Existe uma certa discussão Tem gente que não chamaria O Xamã Elemental Como tão bom assim Colocaria ele no médio Mas ele tá aqui Por que o Xamã Elemental Pra algumas pessoas É tão bom Porque ele é fácil de jogar É muito fácil Tem pouquíssima habilidade Não tem como você errar Tuc, 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 tuc Dois botões Três botões Você acabou Você consegue matar todo mundo E também porque ele se cura Priest Discipline O Priest Discipline É aquela classe assim Se o cara sabe jogar Ele é bom Se o cara não sabe jogar Ele é o pior do grupo É meio complicado jogar Não é tão complicado Mas ele é meio estranho De você jogar Depois a gente tem O Hunter Sobrevivência Principalmente por causa das traps Ele tem um controle Do adversário Um CC E também é uma habilidade Muito boa Warlock Affliction Algumas pessoas Colocam ali Um Warlock Affliction Lá em cima Como roubado Como na classe S Eu colocaria ele na classe S Eu acho o Warlock Affliction Bem roubado Mas também Você tem que saber jogar Porque no classe S Porque no classe S Tem o Warlock Affliction Se você não souber usar O Warlock Affliction O Warlock Affliction Ele cai bastante Depois eu explico pra vocês O que é o Warlock Affliction Que é um sistema É a base de você jogar Com Warlock Affliction Warlock Suplício E pra terminar O Warlock Arms Warlock Arms Que também tá ali Como esporte no PVP Agora Na coluna B Na coluna Médio Que tá na média Dá pra jogar Mas não é tão bom assim Que a gente tem Warlock Demologia Aqui o Warlock Demologia Ele é bom Porque tem muita estamina Mas também comparado aos outros Não vale tanto a pena assim não Paladino Roll E o Paladino Roll É um ótimo curador Ele é um ótimo healer O problema É que as curas deles São muito demoradas É fácil você dar O Crowd Control É fácil você controlar Por isso que ele desce Em relação ao Priest Holy Priest Holy tem muito mais opções Pra curar melhor no PVV Vamos lembrar PVP é mobilidade É controle É você reagir O que tá acontecendo Depois Paladino Retribuição Aqui tem uma outra discussão Algumas pessoas vão colocar O Paladino Retribuição Sempre lá embaixo Mas cara No PVP O cara que sabe jogar Ele consegue utilizar As habilidades O Paladino Retribuição E consegue sim Ser um bom PVP Algumas pessoas Têm uma certa discriminação Com o Paladino Retribuição Mas no PVP O cara que sabe Se dá bem Depois Hunter Macromanship Hunter Precisão Que também Ele tem as trevas Mas não são Tobôs assim Mas ele consegue se virar Xamã Restauração Muito bom Principalmente em Battleground Não tem arena Mas em batalhas Em área Porque a cura dele em área É muito boa O Chain Hill Talvez seja a melhor cura em área De todo o classe Então ele é bom por causa disso Druida Restauração Também é muito bom Em Battleground Num X1 Ele é meio complicado Ele é quase imorrível Mas ele também Não dá dano nenhum Mas se você Dá num grupo Ele joga Rods pra todo mundo E ninguém morre Por isso que ele Tá ali Como uma boa classe E Rogue Assassination Rogue Assassino Que ele Ele tem um bom DPS Mas não tem tantas Opções assim Como Rogue Subterfúgio Ele não é tão bom assim Em ficar em Stealth Por isso que ele cai um pouco Galera E no Rank C Rank C São aquelas classes fracas Elas não são horrorosas Mas são fracas A gente tem O Xamã Aperfeiçoamento Porque ele sofre bastante No PvP Sofre muito no PvP Ele precisa de muitos procs Pra poder conseguir Mago Arcano Cara Mago Arcano É brincar Infelizmente Mago Arcano Era meio que quebrado No clássico Dá pra jogar? Dá No PvE você até consegue Agora no PvP Você esperar As habilidades Você tem pouquíssimas habilidades Pra usar É facilmente Calterado Puts Um mago Um mago Frost E um Rogue Em cima dele Já era Não faz mais nada Warrior Fury E Warrior Fúria Que também não é tão bom Assim quanto o Armes O Armes No clássico Já tinha Já tinha diminuído A cura Eu acho que no clássico Eu não lembro se foi no clássico Ou no Banicruzade Depois eu tenho que confirmar isso Mas por que o Warrior Arms É tão bom em relação Aos outros guerreiros? Porque o Warrior Arms Era o único No clássico inteiro Ou no Banicruzade Que eu não lembro Que conseguia diminuir a cura Tinha o Mortal Strike Era o único Que tinha o Mortal Strike Por isso que ele crescia bastante O Warrior Fury Não tinha nada disso Rogue Combat Quase que eu falei Um Rogue aqui Rogue Combat O Ladino Combat Que também era bem Por que as pessoas jogavam de combate Para ser bem sincero No clássico E o Druida Feral Galera O Druida Feral Ele sofre muito Porque no clássico Não tem uma diferenciação Entre Guardião e Feral Então é tudo a mesma coisa Não dá Para você fazer uma build 100% Feral Nem 100% Guardião Você vai ter que pegar Um talento de outra E é basicamente Quando você vai Desperdição do talento Enquanto o Loki Ele pega só talento Para aumentar o dano O Guardião O Druida Feral Ele vai ter que pegar Alguma coisa De Guardião De Tanque Porque está faltando talento Então é meio complicado E também o Druida Feral Sempre foi muito complicado No clássico E na última prateleira Aquelas classes Que sofrem no PVP Muito no PVP Nós temos Druida Balance É galera O Balance Infelizmente Ele sofre em tudo Tanto no PVP Quanto no PVP Desculpa galera Mas tem muita classe Que no clássico Muita classe no clássico Quase que eu me dou Muita classe no clássico Que a Blitz Não sabia exatamente O que eles deveriam ser Por isso que tem tanta gente Que gosta Prefere como era No The Bunny Crusade Que a Blitz ajeitou Ela conseguiu definir Essa classe faz isso No clássico Não era tão assim Tinha mais classes Que estão meio perdidas Mago Arcano Sacerdote Disciplina Hunter Caçador de Sobrevivência Druida Balance Eles estão meio perdidos Druida Balance Também seja um time Mais sofre em relação a isso Hunter Beast Master Porque no PVP O Beast Master O Mestre das Esferas É muito focado no Pet E no clássico O Pet sofria O Pet É todo bugado É todo bugado Então como você depende do Pet Ele sofre bastante Paladino Proteção Óbvio E Guerreiro Proteção Porque as duas classes Que eram Tanks Ah mas o Druida é Guardião É porque o Druida Ele não é Guardião Ele é Druida Feral Ele faz as duas coisas Ele é Feral do combate E é também Guardião do combate Então Quando junta Ele sobe uma prateleira Mas o Mestre também não é bom Mas as duas classes Que são exclusivamente Tanques Especialmente Tanques Sofrem muito do PVP Porque o dano deles É horroroso Tem sobrevivência Tem pra caramba Mas o dano é horroroso O dano é muito ruim Ele não mata ninguém Ele não morre Mas também não mata ninguém E vai morrer Vai acabar morrendo Chegar um Rogue Subterfúria nele Um Mago Frost Vai matar ele Ele não vai ter o que fazer É melhor você sentar E esperar Agora Nós já vimos Do PVP Vamos dar uma olhada No PVE agora Algumas surpresas Também no PVE Vocês sabiam que agora Nós temos uma página No Padrim E quem gosta do Codex E quiser ajudar Pode fazer com apenas 2 reais É só entrar na página www.padrim.com.br Barra Lorde Moez